Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Lique Gás. Pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os produtores rurais do Projeto Agricultura Familiar promove uma ação especial neste domingo 4 de novembro em TAPES. Os produtores rurais vão instalar suas bancas na Praça Rui Barbosa durante o domingo em uma ação que pretende aproximar ainda mais o tapense da agricultura familiar. Os produtores rurais começam as atividades a partir das 7h30 da manhã, com bancas apresentando diversas variedades para os moradores de TAPES e região.